Aqui no começo não vai ter barulho nenhum, né? Não, mas é importante que... Vamos cair nessas casinhas duplas aqui embaixo da gente, ó. Tem duas casinhas, três. Vamos, vamos, vamos. Três casinhas. Ele abre sozinho, ele abre sozinho. Aperta nada não. É... Não caiu longe de vocês. Olha pra baixo, gente. Olha pra baixo aqui, ó. Olha pra baixo e já cai na casinha. Quando a gente morrer, bota pro áudio do Drizzi falando Vamos naquela casinha. Olha que a derrota é iminente. Ah, naquela casinha. Vocês são... Que estão com a setinha, né? Isso, a gente tem a setinha na cabeça. Cuidado, porque pela janela não aparece setinha, velho. Nunca, de hipótese alguma, perto de F2. Cai muito longe, velho. Achei med kit. Alguém achou uma arma decente aí? Só pistola. Eu achei uma pistola, né? Ah, é óbvio que o Drizzi fez a gente cair num lugar que não tem R15, né? Mano. É óbvio. Mano, para de me culpar já, velho. Ah, Drizzi, se você... Tudo bem, eu paro de culpar. Se você assumir, que a culpa é sua. Não, não sei se vocês foram na minha cá, porque vocês são trouxas. Oxe, não ia obrigar ninguém. Olha lá, você chama de trouxa na cara dura. Ele já chama de trouxa, né? Falei, vamos, cara, vamos, vamos, vamos. Eu achei um R15, é? Eu tô dentro da casinha, eu achei um R15. Qual a posição sua, Drizzi? Você elaborou esse trouzinho da Drizzi, porque você sabia que não tinha nada. Quem que é esse daqui? Parabéns, cara. Carmin Miranda. Quem que é? Eu sou eu, a Carmin. Eu posso provar. Se não tiver letrinha verde na testa, senta o dedo nessa porra, nem pensa. Então deixa com paz, senta o dedo. Qual a posição sua, Drizzi, para te seguir? A gente tá E3. Eu vou arrumar com o som. Caralho, eu esqueci como é que funciona essa porra de radar. Ali, ó, Position E3. Tô vendo alguém de setinha verde aqui, eu vou ficar junto. É só o Master Volume que tem que arrumar, né? É. Dançando lambadaí. Você toca alguma coisa aí, ô? Adivinha? Adivichuta. Porra nenhuma? Porque o Drizzi pediu para a gente cair ali, né? Só que não tem nada. Nenhuma pistolinha? Então pega a minha aqui, pelo menos. Só para você não ficar desarmado, caralho. Pera aí. Pô, eu tô sem nada aqui também, mano. Tô só na bad. Nossa, vocês ficam falando mal de mim aí, ó. Vocês ficam falando mal de mim aí. Olha o que eu tenho aqui, ó. Seus merda. Deixa eu montar, velho. Deixa eu montar. Tropei, tropei no chão aqui. Munição. Os caras são... É maravilhoso, puta. Já se atropelou. Paga, mano. Pô, tem umas casas aqui onde eu tô, velho. Piu, vamos explorar o que eu tô aqui, velho. Acho que tem carro aqui. Vai, vai, vai. Vamos aí, gente. Pra onde a gente vai, senhores? Que posição que você tá, pinga? Leva a gente. Eu tô E3 também. É um lugar que tem um monte de trailer? É um lugar que tem um monte de trailer? Ai, meu Deus. Quem é aqui? Quem é? Quem é? Não, não. Não contei, né? É player esse daqui, velho. Ó, tem R15 aqui. GG. Ô, Patife, mata ele ali, velho. Matei. Matou? Jihad, Steve. Caralho, mano. Ainda bem que o cara tava off, velho. Na moral. Tem nada, velho. Vou meter o pé daqui, mano. Se tinha ele, vai ter mais player. Ih, tá chegando mais. Tá chegando mais alto. Na casa branca, na casa branca do lado. Na casa branca do lado, ó. Nossa, eu tô ferrado, velho. Esconde, esconde, esconde. Aguenta, eu tô de R15, tô indo. É, eu queria dizer que eu só tenho uma bala e é pra minha cabeça. Porque o Patife me deu uma bala, parabéns, Patife. Relaxa, eu dropei 19 lá, filho. Eles foram pra trás da casa, eles foram pra trás da casa. Eu dropei e você deixou no chão. Eles estão na casa ali, velho. Eu tô tentando dar couve ali aqui. Tá, eu tô ouvindo onde tá. Cheguei nas casas, cheguei, cheguei. Eles estão na casa branca, eles estão na casa branca lá. Todas as casas tem a mesma coisa dele, seu filho da... Ah, eles estão tomando tiros de trás. Ah, tem uma atrás, tem uma atrás, tem uma atrás. Aqui atrás, tá te enfia na janela. Ah, tem uma atrás mesmo, cara. Onde, onde, onde? Aí, aí, Patifei, tá aí, tá aí. Matou, matei, matei, matei. Ó, lá no jardim, lá no jardim de trás dos caras. Jardim de trás da outra casa, tomei. Tira cara, Patife, tira cara, Patife. Tira cara, Patife, tira cara, Patife, tira cara, Patife. Tira cara, Patife, tira sangrando. Opa, Patife, tá de hacker? Porra, liguei o hack. Tem mais um, tem mais um lá. Era dois na casa. Tem um lá no fundo. Era dois lá na casa. Tô, tô rilando, tô rilando. Pera aí, vou flanquear pela esquerda. Ó, tem um jipe aqui. Ai, que quente. Tá na nossa casa de doze aqui, ó, afasta, afasta. Tá na nossa casa, tá aí, ó, tá colado na casa. Matei, matei, matei. Boa. Boa, pinga. Tem um dentro da casa, quem tá dentro da casa, quem tá dentro da casa? De facão, não vai, Drizzy, não vai. Ele tá de facão, ele tá de facão. Ele entrou no quarto, entrou no quarto. Ele tá aí, cuidado. Eu tô na sala. Ele tá no quarto, tá no quarto. Tá no quarto, tá no quarto, cuidado. Não entra na casa, não entra. Afasta, afasta, gente, ele tá de facão. Não entra na casa, mano. Não entra na casa, mano. É, eu não posso fazer nada aqui, eu tô desarmado, né, velho. Ô, gente, um cara morreu de doze aqui na parte de trás da casa. Deixa eu ver se tá... Já peguei a doze. Tá. Matou o brother de facão? Peguei, só veio duas balas. Matou, matou. Matei o brother de facão. Deixa eu pegar o facão, velho, alguma coisa? Não tem nada ali, Pão. Não tem nada, velho. Tão vendo a casa da frente que a gente matou os caras aqui. Alguém quer vir comigo caçar carro? Vocês esperam aqui e a gente volta de carro, daí? Pode ser. Mano, acho melhor todo mundo junto, velho. Acho que a gente podia ir junto mesmo, tá mandando, velho. Vou pegar alguns itens aqui. Não tem nada, não tem nada. É, eu tava pensando se escamperar aqui rapidão, eu vou buscar um carro com o Drizzy lá. Então a gente vai de carro todo mundo. Ó, a gente tem que encontrar um lugar, velho. Bora lá, fiquem, fiquem aí, fiquem aí, fiquem aí. Ó, achei a R15, achei a R15, achei a R15. Deixa eu pegar aqui, velho. Pega ele, Pão, aperta o E na sacola. Fiquem aí na casa, eu tô indo com o Drizzy lá buscar carro. Vê se não tem mais arma. Ô, não tem capacete, deixa eu pegar esse capacete aqui. Pegar isso, pegar uma calça aqui, uma lag. Pegar isso aqui também. Olha os moleque chavôs aqui, demorou. É, na direita, na direita, ô, pinga. Vocês já passaram por aqui? Não, a gente caiu lá direto. Caiu me mirando pra mim. Mas tem cara ali, tem cara ali, você viu, né, Dresa? Fio, como que faz com que eu coloquei em terceira pessoa? É T. T. Ele tá aqui no trailer. T de T, tá. Cuidado, cuidado, não ruxa não, não ruxa não, pinga. Olha lá, ele viu a gente, ele viu a gente. Tem uma pedra aqui atrás. A gente tá um pouco descendo a rua aí. Ai, tô com 30 balas só. Ai, tô com 30 balas daqui, velho. Tu também tá com R15, Pati, fi. Tô, eu matei os caras tudo aí. Eles tão funkeando. Vamos meter o pé daqui, pinga? Vamos lá com os caras. Vamos, 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 vamos lá. Alguém tem carro aqui ou não? Ó, tá dando a volta aqui na esquerda. Lá na frente, lá, na esquerda, ô, pinga. Você pegou munição ali, pão? Ai, tô meando tiro, tô meando tiro. O que, Pati, fi? Tá com quantos tiros aí? Mata, mata, mata. Tô com 10. Porra, como tem 10? Ele tá de shot, gah. Ele tá de shot, gah. Acabou minha bala, acabou minha bala. Onde vocês tão, gente? Eles foram pegar... Nossa, matei na pista os dois caras. Pinga, pinga, vamos meter o pé. Tá vindo mais dois caras, pinga. 10 balas. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem aqui pra onde eu tô. Tô pegando as coisas dele. Vai, 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 tá vindo dois caras aí. Tô me curando, tô me curando, tô me curando. Ele tá vindo, tá vindo rápido. Vai, pinga, entra, mano. Caralho, velho. Bora, 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 bora. Nossa, eu vou morrer, mano. Tô com certeza. Vai, recupera aí. Porra, pinga. Tava sangrando muito raro. Você levou dois tiros do cara se tivesse entrado já. Eu não tinha que ter levado dois tiros não, mano. O cara tá lá ainda? Não, mas eu ia morrer de qualquer jeito. Tava com 10 vidas. Vem cá, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos, vamos pro outro lado. O cara tá um de short, que eu ando tudo porradão, mano. Bora, bora. Ah, mano, aí é dois tapas, velho. Nossa, quase matei o cara, velho. Vai indo de carro, indo de carro. O cara tava com 12. A gente tem que ir pro sul, a gente tem que ir pro sul. Pior que a direção que a gente tem que ir é pra lá. Eu sou muito chavoso, mano. Não, não é isso. A gente tem que ir pro... Ah, vamos aí. Foi vindo com o Dreize. Tem carro lá com vocês ou não? É o que que anda sozinho, não é? Não, qual que anda sozinho? Eu não esqueci. É o... Cara, eu esqueci, cara. Desculpa. É o igual, igual mesmo. Tá. Ah, os caras vieram daqui, por isso que eles tavam de short. Ah, porra. A gente devia ter vindo aqui e explorar também essa caralho, hein. Pior que nem deu pra eu pegar o loot do Pinga. O Pinga tava do quê? De R15? Tava. Tô indo pra onde, Dreize? Tô esperando eles. Tô indo aí. Tem que ir pro sul, mano. Por que o Pinga tá com uma caveira no nome dele? Ele morreu. Ele morreu. Porque esse deus já levou, mano. Porque ele é PK, ele é PK no Tibia. Eu sou burro pra porra, mano, esse jogo. Relaxa. É meio óbvio, né, Paquinha? As duas primeiras partidas são difíceis, aí depois disso... Pra você ficar... É só frustração mesmo. É, é só frustração. Porque, tipo, você joga mó bem, vai até o final e falta, sei lá, 10 pessoas, você morre e não ganha porra nenhuma. Só um parabéns. É, mystery bag. É, mystery bag. Sem key. O Pinga morreu. Ó, meu braço tá bugadão, velho. Nossa, que merda, hein. Antes a R15 era mó legal. Tô vindo de a pé, Patife? Tamo. Eu tô vindo com o Drizzy aqui nas passas dele. Você tá na garupa, velho. Tá linda pra você, né? Tá delícia aí, Drizzy? Opa. Adoro você com a bunda encostada na minha. Que delícia. De sutiã, calcinha e capacete. Com uma arma na mão. Tá, você não é ridículo. Correndo no meio do mato. Ó, vai S. Vai S, hein, mãe. Eu tô metendo pra S aqui pra gente achar alguma coisa pra buscar vocês. Aqui, ó. Chegamos numa vila aqui. Chegamos numa vila aqui. Ah, nossa. Não fala isso, velho. Só não fala. Caiu na água. Que mentira, cara. Na hora que o Drizzy decide rolar com o carro dele da cambalhota, aí você vai falar isso aí, pô. Deixa eu pilotar um pouco aí, velho. Nós vamos subir a pé, ô Lipão. Tem uma vila aqui em cima. O que a gente tá subindo se a safe zone é pra onde a gente... A gente não tá subindo não, então. A gente tá no sul, mano. Tem mapa? Desculpa. Ô, Lipão, ô Lipão, ô Lipão. O cara sabe que é sul, velho. Sobe no bagulho aí. E aperta aí. Aperta aí, aqui em cima do bagulho. Vem cá, vem cá. Não, no quadriciclo mesmo. Não, sobe com ele, pô. Não é pra subir nele. Entra nele, entra. Porra. Eu sei, eu tava... Aperta aí, aí, aí vai ter uma mochila ali. Caralho, quase caí, velho. Fiquei brincando com a câmera aqui, quase caí. Tem uma mochila aqui. Tem uma mochila e uma pistola. Pega a militar, pega a militar. Tô me chegando em vocês aí. A mochila tá aqui e a pistola tá aqui. Essa porra, andou como se me pega a pistola. Clica duas vezes nela. Caralho, já... Outra... Caralho. Essa porra. Eita, quem atirou? Eu, desculpa. Fui mal, fui mal. Tá, tá, tá. Tô zeliz, tô zeliz. My bad. My bad. Continuar aí pro sul aí, tipo, andar muito pro sul, vocês vão chegar em umas casas que a gente tá nela. Tá. Vão atravessar um riozinho e chegar em umas casas. Tipo, eu subi o morro e tô na primeira casa aí, na primeira do morro. Caralho, eu não consegui pegar essa pistola, ela não vai, velho. Pegou a mochila, pelo menos. E5, como que tá aí? A mochila sumiu daqui. E5, tá. Preciso de mais pro sul ainda. Não, mas vai demorar pra chegar o gás aqui, mano. Tô achar, pegar a coisa aqui pra poder ficar lá. Onde você está? Onde você está na moto? O Lipão. Eu tô na moto. Ah, tá. Porra, é porque não aparece marcação, velho. Eu ia sentar a bala na cabeça do Lipão agora. Eu tô na casa vermelha, mano. Mas acho que já passaram por aqui. É que, Patife, eu não consigo... Tem uma arma ali, velho. Não, não precisa não, Lipão. Sobe aqui que tá cheio de arma. Tô aqui também. Eu não. Eu já entrei, Patife. Eu já entrei, vai na terceira casa lá. Tem uma porta de porta fechada, tá ligado, né? Boa a minha vida. Tem a casa verde aqui, né? Só encontro portas fechadas. Ó, tem uma shotgun aqui. Tem bala. Tem arco e flecha. Arco e flecha pode ignorar, Lipão. É, não serve pra nada. Porra nenhuma. Se eu trocar a flecha com o cara de R15, você vai levar uma... Eita, achei uma missão de pistola só. Tiro, 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 tiro. Pera aí, pera aí. Onde, gente? Tá vindo do W. Tiro, tá vindo do W. Pô, tem um monte de M9 aqui, velho. É porque agora já chegou na altura que só tá vivo quem tem AK, R15 e 12. Vou juntar aí com vocês, mano. Puta, apesar que eu tô no outro quarteirão. Quem, quem é você? Tem alguém na terceira casa aqui? Eu tô na terceira casa, cara. Eu tô na terceira casa aqui, ó. Caralho, que susto, Lipão. Não tô com susto não, mano. Pô, nunca consigo ver o meu jeep. A gente tá indo pra rua de trás aqui, já. Que rua de trás? A rua de trás é a casa que vocês estão aí. Ah, tá. Já tô vendo, já. Ó, tem um jeep ali. Ah, não, não. Não é, não. Entra aí, ô. Tem um jeep, tem um jeep aqui. Tem um jeep na minha frente, agora que eu vi. Calma lá, calma lá, calma lá. Tô chegando, tô chegando. Um jeep ou um quadriciclo? É um jeep, é um jeep pra cinco pessoas. Então pega ele. Aí, ó, tá funcionando. E vem pra rua de trás aqui, ó. Tô na rua de trás. Vem, só vem, time. Quem tá aqui na portinha aqui, ó. Na casa azul. Eu tô na primeira casa aqui. Tem nada aqui. Não me mata. Vocês estão em dois andares. É o pessoal da casa azul. Sai aqui, ó. Tô de gente aqui na frente. Vem, Drizzy. Calma aí. Deixa eu dar uma luteada aqui, Patipe. Eu não peguei nada ainda, mano. Vamos só fechar essa rua aqui e a gente mexe pé com o carro. Pera aí, eu vou pegar o... Chega aqui. Ah, tá ali. Vou pegar o Sparkplugs aqui. É o bichão, hein, Patipe. Ó, quem tá sem mochila. Quem tá sem mochila tem uma militar aqui na sua casa. Dá, eu não tenho nada. Me dá. Peguei o Sparkplugs. E na casa vermelha tem uma militar. É, eu tô com trem. Uma casa vermelha. Na frente de onde o Patipe tava com o Gip. Achei 12. Alguém põe 12. Ó, tem... Essa daqui. Deixa eu... Ó, aqui tem Shotgun também. Quem tiver sem Shotgun, sobe aqui na casa vermelha. Traz pra mim, então, mano. Não tem espaço pra levar, não, mano. Tem que vir buscar. Ah, tá. Aqui, ó. Tá lá em cima. Tô na casa aqui. Pegando, brother. É o último quarto aí. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, a gente podia combinar uma roupa, né? Pra gente se encontrar mais fácil. Sei lá, todo mundo ficar sem camiseta. Vamos ficar tudo de cueca. Não, mas daí não tem espaço pra guardar as paradas, mano. Aqui, ó. Ó, Dodoro. Último quarto aqui, Dodoro. Aqui, ó. Filha da puta. É que eu rasguei minhas roupas, cara. Eu tava sangrando. Tinha o que fazer. Achei revólver. Mano, medkit, eu tô... Polado. Eu não tenho nenhum medkit. Oficialmente, Polado. Caralho, que susto. Eu não tenho medkit não, velho. Tô falando, a gente tem que combinar uma... Mano, a gente tem que combinar alguma coisa, velho. Eu quase te matei, mano. Quem? Eu? Não, eu. Sai da casa, tô na rua. Nossa, eu tô muito baludo, velho. Vai da frente. Então, mano... Vai da frente. Você entrou naquela mansão lá do Doron? Não tinha nada? Vamos gerar o ficar sem calça, então? Vocês estão guardando uma coisa na calça? Vamos gerar o ficar sem calça, velho? Eu já tô. Ô, Paty, para de pedir essas coisas aí, velho. Sou estranho, né? Mas é sério, vamos aí. Porque aí você vê o cara de cueca, camiseta de cueca, você sabe que é brother, entendeu? E o que muda se eu ficar sem calça? Na real... Sua dignidade. A gente vai te ver. Tem a questão... Ih, o gás tá chegando aqui, moleque. O gás tá chegando aqui. Vamos meter o pé, vamos meter o pé. Vai pro jeep, vai pro jeep, vai pro jeep. Vamos embora. Ih, chegou já. Todo mundo usa medkit. Todo mundo usa medkit aí. Peraí, peraí, tô chegando, mas pera, me espera. Ou usa, ou usa o band-aid. Vai, vai. Pisa, mano. Peraí, usa o band-aid. Peraí, não, eu não cheguei, eu não cheguei. Calma, volta pra ti, filho. Cheguei, vai, 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 vai. É só usar o band-aid, mano, vai. Ah, você tirou os bagulho pra ti, filho. Aperta aí e coloca, mano. Esqueci, calma. Coloquei, coloquei. Vai, vai, sai do carro. Colocou? Não, não colocou, caralho. Peraí, eu acho que eu tenho que ficar no volante. Eu tenho que ficar no motorista. Vai, 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 mano. Vai, mano. Vem, cara. Coloquei, dirige, Nilce, que eu não sei pra onde ir. Dirige, que eu não sei pra onde ir, vai. Caralho, mano. Vem, cara. Vai, vai, vai. Só entrar, só entrar. Entrei, vai, só corre, só corre. Ai, velho, que burro, mano. Eu vou usar o medkit enquanto eu tô indo. Todo mundo usando o bagulho medkit, eu uso o bagulho? Pena que não dá pra usar, hein? Não dá pra usar no carro. Build, não sei o que lá. Mano, chega numa área sem essa porra, pelo amor de Deus. Pegamos, né? Eu vou ter que rasgar minhas coisas de boca. Peraí, peraí, sai todo mundo. Sai todo mundo pra gente usar os medkit aqui. Para, para, para. Quer parar aqui? Vai, vamos aí. Só vai rápido. Não tem medo nada. Vai rápido, vai rápido. Mano, não tem mais nada pra rasgar aqui, velho. Só dinheiro. O Patife tem medkit. Dropei dois, dropei dois, dropei dois. Tô usando um aqui. Tô com as bandages também full aqui. Vai, vambora. Eu tô pronto. Vou pegar um aqui. Calma, eu tô pegando um. Oi, gente, não atira de dentro do carro, hein? Não vai matar o Dries, vai matar... Só em primeira pessoa. É, só em primeira pessoa. Tô usando o medkit aqui. Tá, eu rasguei minha calça aí para fazer o medkit. É, é, cara. Acontece. Situações extremas, perdem de duas extremas. Ele falou mó triste, né? Rasguei minha calça. Aí você olha o perdem de co-e-cola. Parece uma fralda. Pô, velho. É cara lá na frente? Não é cara lá na frente, não, né? Na SSW. É SSW. É uma árvore lá. É uma árvore, parece uma árvore. Ah, eu tenho que pegar um ataque aqui, mas não consigo. No carro não dá não, Lippon. Tem que ser parado fora. Ô, Dries, só vai embora, mas vamos pegar um lugar certo. Ah, vamos lá para a antena, sei lá. Ah, aonde que a gente tem que ir, aonde está fechado agora, né? A gente está na E6. A gente está na E6. A gente precisa ir para a sul, para só na E7. É, tem uma montanha lá. O Lippon sem calça foi uma cena bem engraçada. Olha em volta aí, mano. Você não vê player vindo para cima da rede. Eu estou olhando, estou olhando. Estou entreturando a pessoa. Aqui para mim está neblina total. Ô, Dries, não dá para soltar a turma aqui, não? Não, não muda nada. O Dries, olha para mim. Eu estou dirigindo. Ah, você está dirigindo? Ah, eu vou adiantar. Mano, você está muito instalado de colocar aqui. Olha isso aí. Eu não consigo me ver. Mano, você está muito instalado. Eu vou andar para a gente. Estou tipo loucão assim, está ligado? Está loucão? Quando for trocar tiro e a gente estiver fora do carro, você vai gastar só em terceira pessoa, hein, mano? Primeira pessoa tem recoil. Porra, eu matei geral ali em primeira, velho. Mira acho bem menor, mas tudo bem. Boa, mano. Estou vendo que isso aqui vai dar merda, hein? Não vai dar para cima não. Vai dar E7. A gente já está safe, já. Não, mas tem que descer mais. Vai fechar mais para eu tocar o sinal. É, vai fechar mais. Exatamente. Não, o Zinho fica só uma bolinha. 34, vivo. Estou namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele porcento é vagabundo. É vagabundo. É gel da pena, né, cantando? É vagabundo. É vagabundo, seu vagabundo. É vagabundo. Botadinha do Pinga, né, mano? Coitado. Ah, eu estou triste, né, mas... Pinga burrão, né, velho? Quem vacila, paga, né? Caralho. Vacila, paga. O Pinga devia ficar sem arma igual eu ali. Antes não teria acontecido isso. Estou vindo a tiro, gente. Tiro na direita, direita. Oh! Oh, eu ganhei uma showdown crate. Está valendo 10 centavos essa caixa. Muito obrigado aí, Ju. Olha esse dinheiro, velho. Parabéns. Eu ganhei essa. Oh, de um showdown crate. Driz, o carro está voando? É, o show está vindo da direita, mano. Eu vou para a esquerda. Não, não. Ele estava voando mesmo, assim. Ele estava criando um apião aqui na metade. Esse Driz é piloto, hein? A gente vai chegar lá no topo da montanha mesmo? A gente sempre morre lá, né? É, então. O show está vindo lá da torre, mano. Eu não vou para lá, não. Eu vou só chegar no lugar em Grimmie aqui e a gente já mete o pé. Eu só vou capotar aqui, amigo. Eu só vou capotar o carro. Boa, Dodor! Essa boca aí, Dodor! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não capota, não capota. Calma, calma. Calma, eu vou parar o carro aqui. Aqui vamos, aqui vamos. Não, 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 não. Estamos levando tiro, estamos levando tiro. Estamos levando tiro. Estão atirando na gente, filho. Vocês viram? Caralho, olha a merda, velho. Porra, está voando de novo aqui o carro. A gente tombou. A gente está... Tombou não, mano. De coordenada aqui. Mano, a minha conexão a gente está caindo. Não é possível, velho. Vocês ficam em silêncio e o carro começa a voar, tá ligado? É o D7, ó. Vou contornar a montanha. Espero que dê tempo. Que barulho é esse, porra? Morrer sem nível Star Wars, cara. Parabéns aqui, vocês. Mano, não estou entendendo nada, velho. Ô, está fechando na torre essa merda? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ainda está na E7, ainda está safe, velho. Mas é na torre, a torre está no cantinho. Eita, 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 eita. Calma, calma, calma. É, a luz é a sal. Caralho, que vontade de largar esse carro, sério. O Driz vai matar todo mundo nessa porra. Mano, eu fiz vocês sobreviverem, velho. Vocês iam morrer ali naquele momento. Eu salvei a vida de vocês. Ia todo mundo morrer ali. Eita, 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 eita. Não, Paulo, você já dá graças a Deus, mano. Se a gente chegar lá embaixo, safe, Deus já é o cara. Mas que tem ninguém velho perto da gente. Não, mas o problema é a montanha mesmo. A gente sobreviver a essa queda. É aqui, Lipão. É aqui, Lipão. A gente vai sobreviver? Sobrevivemos, Lipão. Deus é o cara mesmo, mano. O inimigo, às vezes, é a própria natureza. No caso da gente aqui, é sempre. Rodrigo, vai para o E8 aí. Nossa, a própria... Vai para o E8 aí. Não, mas deixa eu me afastar um pouco da montanha. Não vai bater na árvore, velho. Ou imã. Ou imã de árvore. É. Fechou onde agora? Qualquer lugar, velho. Mano, a gente está safe, né? Não é que eu saí de cima aqui, velho. F8? A gente está total safe. Se você vai para W... W é o quê? W é direita. W é... Direita é East, né? North, South, East, West. É West, né? North, South, West, West. A gente vai para West. West, West. W é... Está acabando a gasolina. Deixa eu colocar outra gasolina aqui. É mal burrão, hein, mano. Eu vou esticar um pouco a perna, espera aí. Porra, Lippo. F8, não brinca. Não brinca com o coração das pessoas essas horas, não, mano. Deixa eu me alugar só aqui, ó. Aqui, ó. Falou aí, P6. Como que faz esses babis aí, mano? Vamos embora. Não, espera! Vem, Lippo. Vamos aí, cara. Eu vou te dar um tico. Esse cara está um brabo. Vem. Ele, pô. Essa tua fralda aí me deu muito medo, mesmo. Cusão, sabe que eu não consigo ver, né? A ideia de arrancar a calça é genial, viu? Só fica dito aí. Muito bom, Lippo. Ó, tem avião lá em cima, velho. Ai, meu Deus, Lippo. Os caras pegaram avião e vão cair. Airstriker, né, gente? Ele está no E8. E8 é safe? E8 é o meio do safe. Mas fechou. E8 ainda é safe. Ó, vai fechar ali em Pispot Creek. Não, é bom IF. É bom IF. Vai SE, Dries. Vamos ali para a cidadezinha ali, ó. Vai fechar ali, certeza. FE? Não, vamos para F9. Que vai dar S... SW. SE. F9. SE. Pode SE aí, Dries. Só vai. Ó, tem na calda do Patife, gente. Se der alguma coisa ruim aí, é o Patife. Não, não, pode ir. Ó, de tudo no mapa. Mano, só tem isso no mapa. Não tem mais nada. Tem um lago ali, que talvez tenha uma cabaninha. Não, mas nem sempre fecha em algum lugar. Ele fecha aleatório. Será que ele fecha no meio do mapa? Ah, então fica no meio aqui, velho. O meio aqui é F8. F8 e E8. Entre os dois. Não, mas tem que ter algum lugar, velho. Não pode ficar aberto assim, não. Então. Que é a merda. Aviãozão. Por mim, a gente arrisca na cidade, mano. Se fechar lá, é GG. Se a gente posicionar. Por isso, as casas estão descendo da montanha lá agora. Vamos pegar a gente aberto ali. Não, é por isso que eu tô falando. Que eu acho que talvez seja uma coisa, tipo a cidade ali na F9. F9, eu também acho. Acho que é só você e E agora, é isso aí. Bom, vamos ficar aí mesmo, no posto. E9, é? E9, E9, E9. E9 é safe. É, E9 é safe. Vamos ficar aqui, a gente deixa ficar aqui atrás sem uma peça e fica lá dentro. Bora. Já, rapaz. Já entra com cuidado, já, porque... Ó, tem munição de pistola aqui, se não tiver arma nenhuma. Fecha, fecha as duas portas aí, mano. Vamos fazer isso mesmo, velho. Ficar parado aqui dentro até... Ó, tem uma R15 aqui. Boa. Pega tudo aí e vamos ficar aqui atrás com a porta fechada. Bem na frente aqui tem uma R15. É, eu peguei aqui. Então, vamos ficar lá no fundo ou vamos ficar na frente? Vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar aqui, todo mundo aqui dentro. Fecha a porta aí. É avião, avião. É avião. Fica dois... Fica olhando dois... Aqui, ó. Fica um olhando essa porta aqui. Um olhando essa aqui de dentro. Fecha aqui, ó. Ó, Lipão. Você fica olhando essa porta aqui, mano. Se abrir a porta, você já mete bala. Opa, tipo, olhando essa aqui, ó. Tá. Eu fico... Eu fico aqui. Mas eu acho que não vai no player aqui, velho. É bem difícil. Vai sim, vai sim, mano. Tá fechando aqui, velho. Aqui é o centro do bagulho. É. Vai ver, Lipão, com certeza. Abrir a porta, já mete bala, mano. Vou ficar aqui no E pra dar suporte pra onde vier. Beleza, pra te finesse. E eu aqui, ó. Velho, quando isso aqui abre hoje, eu vou sentar o dedo, velho. Tá nem vendo. Ó o Lipão, Lipão. Ó a perna do Lipão. Que sabota. Lipão, você tá ligado que você apertar T, você fica em terceira pessoa, né? Sim, mas eu não consigo ver em barato. Onde que a gente tá no mapa ali, Odris? E9. Não, mas você sabe mais ou menos o desenho ali, o continho? A gente tá... Deve tá em cima do R ali, ó. Tá vendo? A gente tá bem... Não, eu acho que a gente tá bem na divisão ali, mano. Lipão, se um cara entrar, Lipão, eu vou dar tiro e vai varar a sua cueca, viado. Que isso, que delícia. A gente tá naquela cidadezinha ali, ó, o... Dodor, faz uma cidadezinha ali em cima do pspot. Tem um helmet aqui do meu lado. Pega esse helmet aqui, ó, no chão. Ele é bom isso aí. Te salva de um... De um... De um headshot. Helmet. Nossa, deu colete, cara. Se abrir essa porta aqui... É, a gente tá safe ainda. A gente ainda tá safe, mano. Não, eu não acho que nenhum... Mano, se vier, a gente vai matar. O foda é que vai ter mais de um, tá ligado? Então mata e cuidado pra não ficar muito próximo. É, não, mete bala, velho. Mete bala. Abriu, Lipão. Você começa a atirar e já vem pra cá, mano. Aí deixa os caras vir que a gente vai matando. Vai andando e atirando. Aí eu fico aqui atrás da estante. Vocês vão ir pro... Não fica parado não, que senão você vai matar só o primeiro e os outros vão te metralhar. Beleza. Tem que dar só toquinho ou dá pra... Sentar o dedo? Do que que você tá? Só toquinho, só toquinho. De R15 é toquinho. De R15 é toquinho. A única automática do jogo é AK, mano. Não é melhor ficar de shotgun aqui? Ah, eu tô, velho. Se o cara abrir, ele vai tá perto. É que shotgun demora muito pra dar o segundo tiro. Você vai bater de frente com um monte. Se tiver um, vai ter um monte. Mete R15 mesmo. Você tá com quantos tiros de R15? Você tá com 30 tiros de R15? Ih, tô ouvindo um passinho. Peraí, 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 peraí. Isso, faz chill. É, gente. Tem gente aqui na frente. Não se mexe. Não se mexe pra não fazer barulho. Só se prepara, só. E não é, não se mexe. Tá passando na rua aqui. Pede, vai dar de cara comigo aqui, velho. Ai, Lipão, tá nervoso, Lipão? Tá tremendo? Tô nervoso. Não, fica nervoso, Lipão. Nervoso, eu partivo. Eu também tô, querido. Ih, moleque, fechou lá pra cima. A gente vai ter que meter o pé, mano. Não, não, a gente ainda tá no safe. Ah, é 8. Lógico que não, velho. Agora fechou no E8. Calma, calma, calma. Pra sair, vai sair um de cada vez. Vai. Drizzy, a gente vai ter que limpar a frente antes de sair, velho. Não, mano. A gente vai pro norte, velho. Então vem, gente. Vem, 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 vem. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Montou o carro? Beleza. Vamo aí, vamos meter o pé, velho. Vamo, vai. Vai, Lec. Bota em primeira pessoa aí. O pior é que ali é um campo aberto do caralho, mano. Acho melhor a gente não ir de carro ali, mano. A partir daqui começar a ir a pé, velho. Ele é campo aberto. Os caras vão fuzilar o carro. Esse lugar é uma porcaria. Puta, é na beiradinha da montanha, né? É, dropa o carro aqui, Javi. Tem cara horrível. Desarranca tudo. É, velho. Eu não sei aqui. Tem que os bagulhos do carro pra não ser atropelado pelo nosso próprio carro só e vambora. Vambora, mano. Pisa fundo. É, brother. De cueca mesmo, que é a lei. É, essa é pelo Pinga, tá? A lei é de cueca. E é aviãozão, hein? Dropa o carro, já. Ó, vai ser pra cá. Ih, moleque. A bota, eu vou, cara. Eu só vou, cara. Na moral. Vai, vai. O Dodória vai de... O Dodória vai de bait, mano. A gente fica só olhando. Eu tô de cueca, velho. Sai daqui. Ou eu que vai se droper. Puta que pariu. Eu tô com... Dodória, volta lá, pega o carro e vai de carro lá, mano. Não, não, não. Aqui é sem calça e sem medo. Tá, não, tá, não. Vai cair na beiradinha da... Pô, eu tô sem... Eu tô sem AI-15, sem capacete. Opa. Mas tá sem munição. Já passou o nego aqui. Cadê, cadê, cadê o... Alguém tem muita munição de AI-15 sobrando, hein, mano? Trinta tiros aqui na... Eu tenho trinta também. Essa casinha ainda é muito ruim. Mas a gente tá onde aqui? Vocês querem ficar nessa casinha aqui, então? Não, não. Já passou. Já passou. Não, a gente tem que descer muito mais, mano. A gente tem que ir pro norte. Vai reto pro norte. O que que vem nesse drop aqui? Pode virar um muita coisa boa, muita merda. Sniper. É, sempre tem sniper. Sniper não. Eu já peguei um loot que não tinha sniper, velho. Mano, deve ter gente fazendo o mesmo caminho que a gente aqui. Porque tinha AI-15 ali sem munição. Já passou o nego ali, mano. Ó, o Sherlock, né? É, mano. Tô vendo aqui, ó. Tô com a minha lupa olhando pro chão aqui. Pera, tem um galho dobrado aqui. Foi pisado por um pé humano. Uma bota tamanho 46. Eu tô correndo. Tô correndo tanto que tá batendo ninguém aqui. Mano, vai olhando pro lado aí, pelo amor de Deus. Tá caindo na gente, essa porra. Então vai ter nego ali, mano. Eu já vou aplicar o rambo aqui. Vou ficar parado aqui, velho. Fica todo mundo meio distante, meio que no meio das bombas. Aí, a gente tá safe aqui. Aqui já tá safe. Mano, vai vir cara com certeza. Pelo que cai bomba onde cai caixa. Não esquece que cai bomba onde cai caixa. Vocês tão vendo? Onde a loot vai cair? Tá caindo na minha frente. Eu vou levar tiro. Eu sempre levo o tiro quando der assim, velho. Ah, o batido tá aqui, velho. É, eu vou ir pra frente com os caras. Eu sempre... Puta, põe a primeira pessoa nessa porra, filha da puta. Eu nem vi onde que isso caiu. Horrível. Mano, a partir daqui não vai campo aberto não, velho. Ai, ai, ai. Nossa, minha vida. Granada, granada. Mano, caiu um container na minha cabeça. Nossa, tá. Tem cara NW, NW, NW. Atrás? Não, não, tem um sinalizador aqui. E que direção? Que direção? A box, não. Peguei a box, peguei a box. Pegou a box? Caiu em cima da minha cabeça, cara. Caiu a box caiu na frente. Mete, vai cair bomba, vai cair bomba, vai cair bomba. Vem, vem, N, vem, N, vem, N. Como assim? N, N, vai cair bomba. Onde tem a caixa cai bomba, mano. Cai bomba. Cai bomba. Cai bomba. Cai bomba. Cai bomba. N, vem, N, E, N, E. Tô indo. Fechou. Que que tu achou aí pra ti, fi? Peguei camuflagem, sniper, tô indo embora. Quantos snipers? Uma só. Tem kit não? Você tem bastante kit, cara. Eu peguei esses de kit. Ó, vai cair bomba, tá vindo a bomba, tá vindo a bomba. Sai de perto da caixa. Tá fechando aqui, mano. Tu vai morrer? Puta, não vai, N, não. Sobe, sobe, sobe que fechou lá mais pra cima. N, 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 N. Eu acho que veio tiro em mim. Nossa, vai da montanha, cara. Meu drize, velho. É NNW, NNW. Não, já tá só. Aqui já tá safe, o gás já não vem mais aqui, não. Vem cá, onde eu tô aqui, ó. Vem onde eu tô. Eu tenho o magic kit pra dropar. Eu tenho uma porrada de coisa aqui. O problema é que eu não sei onde vocês estão. Eu já pedi vocês. Puta, eu tinha muito mais coisa pra pegar lá. Eu peguei muito pouco, velho. A gente tá naquela direção da caixa, só que pro N, 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 N. Nossa, que sniper que tu é empatí, fi. Aonde? Você viu? Cadê vocês, gente? Eu não faço ideia de onde eu tô, na moral. Eu que eu tô sem... Eu também não, cara. Eu tô sem comandante. Eu tô aqui do lado de vocês, mano. Puta, a box ficou lá. Comida pelo gás. Ai, que merda. Mano, mano. Patife, não das costas pro W lá, velho. W tinha cara tirando na gente. Ó, o Dodória lá na frente, lá, Dodória. Olha pro sul, olha pro sul. Sul. Aqui, ó. A gente tá do teu lado, aqui, ó. Oi? Eu tô vendo. Não tô chegando. Ah, não tá? Você tá enxergando? Sério? Caralho, o maluco lá na frente dele. Não, é que eu tava com... Vamos ficar aqui, mano. Vamos ficar aqui, velho. No meio do máximo. Cada um fica numa moitinha aí. Eu vou ficar olhando... Eu vou ficar olhando pro E, velho. Eu vou ficar aqui olhando pro E, mano. Caralho, parece a batalhazinha lá do terceiro filme, né? Que as árvores são grandes, assim. Mano, cada um olha... Velho, velho, escuta, escuta, escuta. Tô olhando pro S. Eu tô olhando pro S. Cada um olha pra um lado aí. Eu tô olhando pro E. Um olha pro S, outro pro W e outro pro Norte. Eu tô olhando pro E. Fica numa moita. Fica agachado numa moita, Elipão. Tô aqui, mano. Tô olhando pro Norte. Caralho, tinha muita coisa. Tinha muita coisa pra pegar naquela porra daquela que eu não peguei porra nenhuma. Para! Já acabou o passado. Mano, mano, mano. Se... A hora que começar o gás se pegar na gente, corre pro Sul. Todo mundo vai reto pro Sul. Vai fechar no Sul, ali. Really? Pô, eu vou conferir pra você, cara. Mas eu não sei o que é pra você, então, velho. Não, Sul não, não. Eu minto. Norte, é Norte, é Norte. É no Sete. É no Sete, é no Sete. É entre o Oito e o Sete. É melhor a gente subir mais um pouquinho, mano. Sério? Mas é que a gente tem uma visão boa, Drizzy. Não, então. Mas é que a gente tá muito longe do Sete, velho. Que a gente acabou de entrar no Oito. Só vai, só vai, só vai. Só vai, José, uma bandagem aqui. Vai, vai. Mete Norte aí, mete Norte aí. Vai, vai. A hora que chegar no Sete, a gente volta um pouquinho pra metade do Oito. E fica só aí. Meu Deus, tá com 20 gigas já esse vídeo. Quantos players que... 12. São 12, cara. Deve ter uns 3 times, é. Deve ter uns 3 times. Uns 3 times, já. Ah, sempre tem uns solos que ficam se escondendo. Sim, sim. Mano, vai olhando pras muitinhas aí, velho. É, vai ter carina no ar. É pior, pior que eu não olhei, cara. Eu passei direto, velho. Olhei nenhum ainda. Ó, vai fechar mais. Nossa, mete o pé, mano. Mete o pé, mete o pé. Tem essa montanha pra atravessar ainda. Alguém consegue ver essa montanha aqui no mapa? Cara, mas por que vai atravessar a montanha, mano? Pior que a montanha é a montanha. É porque tá entre o F8 e o F7, mano. A gente tem que chegar no F7 pra ficar save. Tô confiando na minha vida você. Peraí, aqui. Chegou? Peraí, a gente entrou no E, mano. Por que a gente entrou no E? Puta, a gente tem que ir pra esquerda. W, E. O E é W, 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 W. Vai W. É porque fica no meio da montanha. Nossa, cara, a gente se f... Essa parte aqui. Nossa, cara. Nossa, não vai dar pra subir, não, mano. Não, tá geral. Relaxa. Vou ficar por aqui, velho. Vai fechar no meio... Não, vai fechar no meio da montanha aí, mano. Tem que subir, velho. Vem, ó. Dá pra subir por aqui, ó. Vem por aqui, ó. É, velho. N, W. O que é o Chewbacca ali que você tá... Eu, eu. Eu tô de Chewbacca. Ai, escorreguei. Ai, ai, ai. Vamos por aqui, ó. Não dá pra subir, não, velho. Cadê vocês? Ah, tá lá, lá, lá. Não, não dá. Aí não dá pra subir, não. Aí não dá pra subir, não. Vai lá pra frente. Vem onde eu tô aqui. Tem que dar. Ih, não dá, não. A gente tem que achar que... Ih, o gás chegou na gente. O gás chegou na gente. Ah, mano, eu vou dar uns tiros aqui. Porra, em mim, não. O que vocês tão fazendo, gente? Não. Tô dando uns tiros aqui, velho, já que eu vou morrer. Não dá logout. Não dá logout se morrer, porque eu tô vivo ainda. Tô tranquilo aqui. Eu também tô vivo. Não, aqui não pega mais na gente, não. Vem aqui onde a gente tá, mano. Aqui não pega mais na gente, não. É, só vai, só vai se... A gente só foi W aí, a gente só foi W. Pelo menos que a gente tá na merda aqui, né? Não, eu tenho... Eu tô com 60 de vida, mas não é... Só a ruxa, só a ruxa só, filho. Ah, guarda um band-aid aí, cara. Nem... Lá rasga a camisa aí, sei lá. Ah, eu tô usando band-aid aqui. Pode estar no lugar mais. Tô achando aí em cima da montanha. Ó, tô achando ali já subidinho ali, ó. Ali já dá pra subir. Na próxima wave, a gente tomou no cu se a gente não subir. A gente tem que ficar lá no meio da montanha, lá em cima. Pior que eu não... Tô com medo de não dar pra subir, não. É no meio da montanha. Apesar que é mais pra baixo, hein, Driz. É mais pro 8 mesmo, é meio caidinho. É, eu não tô achando que é lá em cima, não. É, não, é que fechou de novo. Não tinha visto onde tava fechando, não. Vai fechar... Mano, vai fechar na... Vai fechar mais ou menos onde está, velho. É, vai fechar. Vê se você consegue ver a rádio daí, mano. É na próxima montanha, depois da rádio. No pé da montanha, depois da rádio. Mano, a rádio é numa montanha... Eu tô vendo a rádio. A rádio tá lá. A rádio tá lá, então aqui... É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui onde eu tô, aqui, ó. Provavelmente aqui. É no pico... Na ponta da montanha. É que esse verde fode. Não dá pra dar zoom no mapa, mano. Deve ter dois times aqui, eu acho, cara. Por enquanto. Tem que ver do outro lado da montanha aqui. Não, vai vir em geral pra cá, mano. Aqui é o último pico. Essa parte que fechar aqui vai ser a última. Fica esperto aí. Foda se eles verem por cima, né? Isso é uma merda. Então, ficamos olhando pra cima aí. Quem tá de R15, de sniper, ficou olhando pra baixo, mano. A gente ficou olhando pra cima aqui. Porque pra cima vai ser close range. Lá pra baixo vai ser foda. Tá, eu tô de olho. Vamos confiar no Driz, então, mano. Eu tô olhando pro E. Pior que se eu tomar tiro, eu tenho nada pra... Não fica dentro de ninguém, não, aí, Lipão. Vai morrer seus dois, mano. Eu tenho magic kit. Vocês querem que eu drop magic kit aqui e vocês pegam? Não, pra mim, por enquanto, não. Lipão, fica olhando aí. Fica olhando aí se vem cara da E aí, Lipão. Beleza, tu usa um bandidagem aqui. Eu sei que estou no R15 Market. De novo? Vai dar uns 60 segundos. Mesmo lugar. É bem na pontinha, mas a gente tá bem no pico certo, mano. Os caras vão vir pra cá. Mano, se não for aqui, só desce, velho. Se não for aqui, só desce. Deixa eu ver. Mano, a gente tá sendo burro, velho. Vai fechar aqui, ó, no limite do gás aqui embaixo. Só a gente pegar o limite do gás na parte... Mas e não, não. E se mudar, e se mudar. Por enquanto fica. Não, esse é o último. Esse é o último, esse é o último, mano. Então vai. O que que é? O que que é a esquerda? É ou é o W esquerda? É... Esquerda ou... É W, né? É W. Pega aqui, ó, o limite do gás aqui, mano. Tá, vamos ir ali, então. Qual a chance deles virem do meio do gás? Qual a chance? Nenhuma, né? Já era pra ter morrido. Não, não. Às vezes os caras vêm correndo. Ali, ali a direção, a direção que tá, a divisão ali, é W, S, né? Aonde? Ó, vai fechar, vai fechar. É, quer dizer, W, S não, é SW, é SW, né? A direção de onde tá vindo... SW, a divisão. É. Mano, se... Se começar a fechar, só vai indo na... Tipo, na divisão do bagulho que uma hora para. Pra onde? Ó, aqui me pegou, aqui me pegou. Ó, aqui já não veio mais, me pegou ali, mas aqui não veio mais. Essa sombrinha, a gente tá nessa sombrinha aqui, essa aqui é a sombrinha da vida. Aqui, ó. Aqui, fica no meio das paradas, fica no meio das paradas. Onde que tem tiro? De cima, vem de cima, vem. Mano, aqui tem um monte de moitinha, velho. Aqui tem um monte de moitinha, porque vocês estão em lugar aberto, velho. Sou eu só, cara. Se ele subir aqui, eu vou matar, velho. Aparecer daqui. É, fica olhando de cima pra gente. Ó, tá em cima de você, tá em cima de você. Pega de sniper, pega de sniper aí. Morri, morri. Pega-me sniper, Drizzi, morri. O filho da punta deve estar de sniper também, porque o cara me deu um tiro. Eu morri, filho da punta. Se ele descer aqui, eu vou matar, cara, mas... Ah, ele tá me dando tiro, tá me dando tiro, tá me dando tiro. Nossa, velho, de R15 eu não vou acertar nunca. A minha sniper ficou no chão. Ele tá de sniper. Ele tá de sniper? Não, o cara me matou você e metralhou eu, mano. Nossa, tá me tirando, filha da mãe. Ele tá aqui, ó. Não, de R15 ele me matou. Caralho, como que ele me matou com R15? É, R15, os caras estão de hack, não é possível. O cara me deu um tiro e foi na cabeça, mano. Ah, mano, não é possível não, velho. Tô camuflado. Quem tá vivo? Quem tá vivo? Não, não, eu tô vivo. Aqui na base da montanha, eles tão me vendo, não. É, fica aí. Eu tô vivo, só que eu não consigo... Ô, Dodor, você viu onde a gente tava, né? É lá que vai fechar, mano. Ô, Lipão, segura que eles vão pra cima de você. Isso que eu tô fazendo, viu? Só deita, Lipão. Tenta se esconder o máximo que você conseguir na moita, velho. Aqui, o cara aqui, ó. Faltou munição, velho. Vai que agora eu tô com vocês aí, mano. Ai. Ah, faltou munição, filha da mãe. Caralho, em segundo? Tá bom, tá bom. Caralho. Porra, aí sim, mano. Pô, primeira partida do dia, ó. Se você gostou, não. Era só esses caras aí, já era, mano. Segundão, velho.